Mesmo nos pênaltis, em papel, é o primeiro da fila. Pega o goleiro! Excelente defesa do goleiro. Lewandowski vai ser o próximo a tentar o gol. Ele foi pra lá, mas a bola entrou aqui. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. É pra deixar tudo igual. Ele foi pra lá, pra cá, que ela entrou no meio do gol. Excelente como ia bater. Vitor Roque vai bater o segundo pênalti. Pegou, que defesaça! Quando ele deu uma olhada... Colomboani vai bater o terceiro pênalti. A impressão que eu tenho é que ele não teve nenhuma dúvida, em nenhum momento. O goleiro nem teve... Bateu no meio do gol! Que categoria! Ele caminha até a área pra bater o quarto pênalti. Enganou o goleiro! Assim fica fácil. O De Jong, chamado, tá na hora dele cobrar. Agora está tudo igual. 3 a 3. É o quinto batedor escalado pelo técnico. Milton, nessas horas o cara tem que ser gelado, tem que ter frieza. O que importa mesmo é a bola entrar. Tem que fazer pra evitar a derrota. A margem de erro agora é zero. Se ela sai, tá acabado o jogo pra ele. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? Cada cobrança é vital. Quem errar pode perder o jogo. Ih, rapaz! Bateu em cima do goleiro! Ao torcedor extensos, pode ser a última cobrança. Lá vem ele pra se consagrar, hein? Muita pressão! Boa festa! Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente! Agora a opinião sobre o jogo é do mesmo.